Você chuta o balde, nós mete o louco, cê já de baile, caralho é o troco, tô vendo ficar comigo só por um momento É proibido se envolver com sentimentos, talvez, se desce, 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 contas não Se senta, senta, vai, vai, travando a bocetinha, se senta, fica de idilha, trago a boca e puta aí, vem que tinha vida e tal E aí